Ei, Menodelli, é o bicho solto, cumpade Essa ficou famosa Paz o martelo e deixa o Ful mofar Deixa, deixa O Cucuzão do Pinho e o CL mofar Deixa, deixa Eu vou levantar as pistolas, eu vou levantar os fuzil Eu vou levantar os fuzil Eu vou levantar os fuzil Essa tropa da pedreira é um arsenal de AK Vou deixar, vou deixar A pedreira do LG já tá tipo Baguidá Vou deixar, vou deixar Se é pedreira do ar, querra com chapacu É trinta no CL É trinta no CL E se senta, 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 senta no fuzil Tá quarenta, quarenta, dia três É o bicho sozco, pai! Essa ficou famosa! O cuis bate o martelo e deixa o fumo far Onde deixar, onde deixar O cu cuzão do pinho e o céu ele mofar Onde deixar, onde deixar Eu vou levantar as picolas Eu vou levantar os fuzil Eu vou levantar os fuzil Eu vou levantar os fuzil Essa tropa da pedreira é um arsenal de AK Onde deixar, onde deixar A pedreira e o LG já tá tipo o baguí Onde deixar, onde deixar Já tem dentro do ar, que é rabo, chapacu É 30 no CLC É 30 no CLC E 60, 60, 60, 60 No fundo, tá 40, 30, G3 DUDUDUDUDUDUDUDUDUDU Um koket é de 5, de AK Á-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lä-lá-lá-lá Tá tá quidimi, meiota Tá tá quidimi, meiota Quem tá de fuzil, levanta pro alto, porra Tá entendendo? Nós tá com a arma cheia de bala no peito E aí, Menobel, é o bicho santo, porra Essa ficou famosa E aí, Menobel, é o bicho santo